Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? Espero que sim pessoal. Hoje vem trazendo um vídeo um pouquinho mais tarde, né? Eu não pude colocar pela manhã, estou colocando agora. Gente, vou mostrar pra vocês algumas plantas que estão aqui muito lindas, que estão maravilindas, né? Estão crescendo rápido, como essas amilcucas, gente, olha só gente, olha o tanto de broto que está vindo, olha só de pendão aqui gente, olha só. Aqui tudo é pendão pra vir, aqui é uma, tá vendo? Outra lá embaixo, está cheia de brotos pessoal. A amilcucca, gente, é uma planta muito fácil de cultivo, uma planta que cresce muito rápido, uma planta perene, eu considero ela uma planta perene porque ela é muito longa, assim, ela não morre fácil, né? Ela não morre fácil, gente, ela tem umas folhagens muito bonitas, né? E é uma planta muito resistente, você não precisa estar aguando muito ela, não precisa de muita luminosidade, não precisa de sol, né? Então, é uma planta muito fácil de cultivo, uma planta bem ornamental. Essa daqui, gente, eu tenho ela uns três anos e sim, ela já quase que eu perdi ela uma vez, porque quando eu comecei a cultivar, eu não sabia, né? Como que era as plantinhas, se podia muita água, pouca água, então, eu sempre regava demais ela, né? Então, ela foi ficando podre, queria ficar podre, né? As raízes. Mas, é... Eu consegui recuperar ela, gente. Olha só aqui, ó, que linda. Ela vem, gente, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ela vem que vem ali, gente, e ela tá num vaso de cimento, ó. Um vaso bem grande de cimento, né? Eu prefiro, gente, minhas plantinhas num vaso de cimento, porque... É... Não fica estacado, né? O cimento, ele suga um pouco a água e fica geladinho, né? O cimento fica geladinho. Já o vaso de plástico, ele é mais quente, né? Então, gente, essa é a primeira planta, linda, bonita demais, fácil de cultivo, que não dá muito trabalho, que eu vou mostrar pra vocês hoje. A segunda planta, que eu vou mostrar pra vocês, gente, também de fácil de cultivo, que não dá trabalho nenhum, que cresce muito rápido. Essa é a Samambaia de Metro, gente, que eu tenho ela. Olha só o tanto... Olha... De pendão que tem aqui nela, essas raízes, né? Que saem pra fora. Gente, essa planta é uma planta muito fácil de cultivo. Ela só não gosta de sol diretamente nas folhas, né? Aqui mesmo, foi só nas folhas. Mas, gente, ela é uma planta muito linda, difícil de pegar praga, né? Pelo menos aqui, no meu cultivo, né? Quando chove bastante, se pegar muita chuva nela, aí sim, às vezes vem uma conchonela, né? Só que aí eu borrifo água com detergente, ó, tipo aqui, ó. Tá vendo? Mas é uma ou outra, gente. Às vezes eu tiro até com a mão mesmo. Tá vendo aqui, ó? Porque eu tava aguando demais. Eu coloquei um vídeo aí no canal. Ó. Tá vendo? Eu coloquei um vídeo no canal, pessoal, falando que eu tava aguando demais as plantas, né? E sem necessidade. Por quê, gente? Porque é outono e inverno. Então as temperaturas caem, né? Mas tá vendo? Foi um ou outro ali, ó. Já tirei com a mão mesmo. Então, quando você rega demais sua plantinha, olha aqui, gente, ó. Ó. Acontece isso, né? Ela fica mais fácil de pegar as pragas. Por quê, gente? Porque ela tá bem úmida, né? Muito úmida. Então ela vai acontecer isso mesmo. De pegar mais rápido as pragas, né? Quando é no período de chuva, eu não gosto de deixar ela pegar muita chuva por conta disso. Porque ela enche, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Das coxonilas, né? Mas já, já, quando o sol esfriar, eu borrifo, né? Meu inseticida caseiro que eu faço pras plantas. E ela vai embora tudinho. Tá vendo? Ó. Foi pouquíssimas. Mas mesmo assim, eu vou colocar. Gente, é uma planta muito linda. Eu tenho essa planta há quase um ano. Eu comprei ela mudinha. Bem pequenininha. Dez reais. E olha só o tanto que já tem. Tá vendo? E aqui tudo, ó. Aqui tudo já é mudinha. Tá vendo? Aqui tudo já é mudinha dela. Então, gente, ela só pega o coxonilas quando eu aguo muito ela, né? Fora isso, gente, não tenho como me preocupar de jeito nenhum com essa samambaia de metro. Muito linda, né? Outra plantinha, gente. A terceira plantinha. A terceira folhagem. Que cresce muito rápido. E muito fácil, gente. É esse lambari. Aqui é o lambari roxo. Porém, ele tá verdinho porque ele tá na sombra, né? E quando ele tá na sombra, ele fica bem verdinho assim. Mas olha só, pessoal. Que linda a folhagem. Muito fácil o cultivo. Ela gosta de água. Gosta de sombra. Meia sombra. Até o sol pleno. Mas no sol pleno ela fica um pouco feinha. Ela fica muito bonitinha, não. Pelo menos eu não acho. Vou mostrar outra aqui. Essa daqui, gente. Ela fica... Pega sol. Aqui na parte da manhã. Até meio dia ela pega sol, gente. Olha só como ela fica bem roxa. Tá vendo? Bem roxa. E ela fica com algumas partes ressecadas. É a mesma planta, pessoal. A mesma planta. Mas olha a diferença. De uma pra outra, né? Mas também não deixa de ser bela, né? Olha aqui, gente. Outra folhagem de lambari. Só muda... O prateado dela. Tá vendo? Então, a planta aqui se alasta muito fácil. Ela invade assim, ó. Se você planta ela no chão, ela invade o chão assim e vai-se embora. Então, essa é a terceira planta. Que é de fase cultivo. Muito linda. Muito ornamental. Eu sou apaixonada, gente. Pessoal, a quarta plantinha. Muito linda. Que enche o vaso. E que é muito difícil de morrer, gente. É essa... Esse tostão. Esse dinheiro empenca, gente. Olha como tá lindo. Esse dinheiro empenca. Pessoal, olha isso aqui, gente. Parece um enxame. Parece um enxame, gente. Esse aqui é o rosa. Só que ele pega um pouquinho de sol. Por isso que ele tá com esses verdinhos aqui. Mas se ele ficar somente na sombra, ele fica bem rosinha. Tá? E as folhas dele, tá vendo? Que são bem pequenininhas. E aqui ele fica a meia sombra, né? Como o lambari, que eu mostrei. Ele também pega sol até meio dia. Mas olha só, gente. Que planta maravilhosa. De linda. Saudável. Muito difícil de pegar praga. Nossa. Ela nunca pegou praga essa plantinha aqui. Muito difícil de pegar uma coçonela. E ela ama água, gente. Ela ama água. E também eu tenho outra espécie aqui. De tostão, né? Dinheiro empenca. Ele é diferente um pouco. Ele é mais verde. Ele é bem verde. E ele tem um cisbração. Tá vendo? É... O outro dinheiro empenca. Ele é mais pequenininho, né? Mas não deixa de ser lindo também. É uma planta muito saudável. Difícil de morrer, gente. Pega muito fácil. Ela se propaga muito fácil. Essa planta, pessoal. E ela é lindíssima. Você pode colocar ela como forração. E como planta pendente também. Que ela é muito linda, gente. Muito linda. Aqui eu tenho mais dela no vazinho, olha. Essa aqui ela fica em sombra total. E ela é linda, gente. Então, a quarta planta. Que se propaga muito fácil. E que dificilmente pega praga, né? Essa bonita aqui. Muito linda, por sinal. Meus amores. Por último, né? A quinta planta. Que se propaga muito fácil. Gente, pensa numa planta fácil de cuidar. Você só não pode deixar ela sem água. Porque ela desmaia. Ela é a dramática da varanda. Gente, essa planta é muito linda. Ela dá umas flores bem bonitas, né? Alguns chamam de copo de leite. E outros, lírio da paz. Aqui eu chamo lírio da paz. A minha, esse ainda não deu flor, tá? Mas a minha é a gigante. Eu tenho a menorzinha, né? Mas essa é da folha gigante. E olha só, gente. Que linda. Dificilmente pega praga, né? O que pode acontecer com ela. Às vezes, queimar. Alguma parte assim, ó. Às vezes, ela tá com pouca umidade. Então, eu vou lá e borrifo água nas folhas dela. E também, gente. Ela gosta muito de água. Então, você não vai matar ela por encharcamento, não. Porque ela gosta muito de água, né? Então, essa é a quarta planta. A quinta planta, né? Que eu trago pra vocês hoje. Que ama água. Que ama o ar úmido. Que é difícil pegar praguinha. Que é difícil pregar coxonilas, né? Então, e que se propaga muito rápido, gente. Pessoal, se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Me ajuda aí, tá bom? Compartilha meus vídeos. Me ajuda aí. Tá chegando nos mil inscritos. Tô aí na luta, na batalha. Mas eu vou vencer. Tá? Eu creio que sim. Então, é isso, gente. Se você gostou de alguma plantinha dessa. Se você tem alguma plantinha dessa. Coloca aqui nos comentários. Se com você é fácil. Se pega praga. Se não pega. Como é que é na sua região aí. Tá bom? Eu amo quando você deixa aí um comentário pra mim, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!